Música Poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória, minha Maria Tua presença, minha Maria Tentei esconder No meio de mim, eu não vou ter A Tua glória, minha Maria Tua presença, minha Maria É que essa água, minha glória Se consumir, minha voz Só me entrega um dia, minha Maria Tentei esconder A Tua glória, minha Maria Tentei esconder A Tua glória, minha Maria Tentei esconder A Tua glória, minha Maria Tentei esconder Tua presença, minha Maria Tentei esconder Tentei esconder A Tua glória, minha Maria Tentei esconder 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 Amém. 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 Amém.